E aí galera, tudo certo com vocês aqui quem fala é o Marcos, estamos aqui no canal pra mais um vídeo E agora pra falar de transferências de novo, né rapaziada E dele mesmo que vocês estão vendo aí, o meio campista Disbury Hall Jogador do Leicester City atualmente, rapaziada E bom, ele tá ligado ao Tottenham, ele tá ligado ao Tottenham Já não é novidade que o Tottenham tá buscando esse jogador de meio campo Algo que o Postercoglu já deixou publicamente Que é uma posição que ele quer reforçar pro Tottenham na próxima temporada E eu também acho que precisa, eu acho que todos nós achamos que precisa Porque a gente tá vendo como o nosso meio campo Nessa reta final aqui de Premier League, ele tá bem fraco Eu acho que a gente pode dizer assim, né Sem criatividade nenhuma Só dependendo de Madison E dependendo de um Madison que não tá bem, né rapaziada Mas é nesses momentos que você vê que você precisa De peças naquele setor do campo E o Disbury Hall, cara, o que falar dele? É um jogador que já jogou na Premier League por muito tempo, né Jogador do Leicester, claro Eu acho que muitos de vocês também já acompanharam o futebol dele E cara, ele é um bom jogador Ele é um bom meio campista Ele ainda não é aquela coisa extraordinária, sabe É um jogador que às vezes chega a ser um pouco limitado Mas ele é um jogador diferente ali naquela posição É um jogador que dá muita dinâmica pro time Ele é um meio campista muito polivalente ali Ele joga em todos os setores, é Se ele precisar jogar de meio atacante, ele joga Se ele precisar jogar de primeiro volante, ele joga Segundo volante, ele joga Como segundo volante, eu acho que ele faz esse melhor papel ali no meio campo É um jogador que tem uma saída de bola muito boa Faz o time ter amplitude, sabe Não fica com a bola no pé pensando o que vai fazer Ele recebeu, ele já passa Então eu acho ele um jogador muito interessante Eu sempre gostei muito do futebol dele Talvez não tenha mostrado tanto potencial assim Porque jogava no Leicester, né No Leicester da temporada passada Eu quero dizer que foi o que Foi rebaixado, né Então não tinha um grande futebol pra se apresentar Mas ele sempre jogou muito bem, cara Sempre jogou muito bem Isso não tenho o que falar E eu tô colocando o número dele aí na tela pra vocês verem, rapaziada 38 jogos, 11 gols e 13 assistências dadas São números muito elevados Muito elevados mesmo Pro jogador de Sbree Hall Que nessa temporada ele tá meio que atuando como o meio atacante do time O cara que pensa jogadas o meio atacante ofensivo Rapaziada Por isso é esse grande número de gols, de assistências É um jogador que tá provando que pode jogar naquela posição ali também E aí que você para pra ver, né Na questão de contratação Eu acho que o Tottenham, ele precisa ter mais jogadores Por posições Porque o meio de campo tem aquela questão também, rapaziada A gente tem Skip A gente tem Rui Bjerg A gente tem Los Celso E Bentancur Rui Bjerg e Skip não fazem A característica do Possekoglu Então aparentemente eles podem acabar rodando O Rui Bjerg já é quase uma certeza, né Que na próxima temporada ele vai tá saindo O Skip talvez não Por ser jovem ainda Tem o Bentancur Ali que às vezes oscila entre bons jogos e péssimos jogos Então não tem aquela estabilidade E o Los Celso que é Podemos dizer assim O jogador que meio que cobre o Madison Quando ele não tá bem Quando ele tá lesionado Só que o Los Celso é outra questão Só se lesiona também Faz dois jogos e depois fica um mês parado É complicado Então eu entendo Essa busca do Possekoglu Por um novo meio campista E eu acho que é totalmente coerente Totalmente coerente Porque a gente vê que a gente tá precisando Porque a qualidade tá abaixando muito O rendimento dos jogadores abaixaram muito E isso preocupa Já é um sinal de alerta Que você liga com antecedência Porque vai que na próxima temporada Eles não iniciem bem Como iniciaram essa aqui, por exemplo Não tinha o que dizer De Bissumar De Pepsar E de Madison Eram os meio campistas Intiráveis Dessa equipe São até hoje, né Mas não tão mostrando Um grande desempenho Ali do nosso meio campo, né E é isso que faz a gente sofrer Às vezes na partida Pouca criatividade Que a gente tá tendo É complicado É complicado Mas falando do Desbury Hall Cara Eu acho que se vier Vem pra agregar muito Vem pra agregar muito Porque é um jogador Que tá com potencial de evolução Enorme Ele já tá se destacando Nessa temporada Vocês podem falar Pô É na segunda divisão da Inglaterra Mas jogar a segunda divisão Na Inglaterra Também, rapaziada Não é algo fácil, não Pelo contrário Pelo contrário É muito equilibrado É muito equilibrado lá É... Mas é isso, rapaziada O que tem pra falar Do Desbury Hall É isso Eu toparia Ele vir pra gente Na próxima temporada Até porque, cara Se a gente pegar a competição europeia Na próxima temporada Como a gente vai pegar Dificilmente a gente vai ficar fora Pelo que tá se desenhando Na tabela É... Você vai precisar ter time Você vai precisar ter elenco Então precisa 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 de quantidade E qualidade Se conseguir os dois Melhor ainda Mas, rapaziada É isso Não tem muito mais o que dizer Espero que vocês tenham gostado Deixem a opinião de vocês aí Nos comentários Sobre o Desbury Hall O que vocês acham dele Não esquece de se inscrever no canal Deixa seu like Que é muito importante Pra gente continuar crescendo Cada vez mais Quem também puder ser membro do canal É um baita de um suporte Pra gente Até a próxima E fui!